E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós viemos com uma receita rápida, fácil, é um acompanhamento para petiscos, para tiragosto, para saladas, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu quero mandar alguns abraços. Nós vamos mandar alguns abraços aqui para Marta Dias, Ida Ferreira, Betilage. Muito obrigado pelas mensagens que vocês têm deixado no nosso canal. Principalmente naquele do caldo de Mocotó, que está dando uma repercussão maravilhosa. Já são 180 mil visualizações. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado, viu? E agora, para iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante. E também deixar essa maravilhosa mensagem que vocês têm deixado no nosso canal, que isso é muito importante para a gente e gratificante. E também nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, pessoal, aqui para a nossa receita, os ingredientes são 200 gramas de creme de leite de caixinha, 2 colheres de mel. Esse mel aqui é artesanal, é maravilhoso. Vamos estar utilizando também 1 colher de suco de limão e sal a gosto. Simples, objetivo. O que nós vamos fazer, vamos pegar o mel, já vamos virar o mel junto ao creme de leite. Olha aí, pessoal. Vamos aproveitar todo o mel. Porque mel é saúde também, né, pessoal? Vamos estar utilizando 1 colher de suco de limão, 1 colher de sopa. E vamos estar utilizando 1 pitada de sal aqui, aí nós vamos corrigindo o nosso sal. Vamos lá. Agora nós vamos misturar bem. Vamos lá. Para misturar todos os sabores do limão, que é ácido, do mel, que é doce, do sal e do creme de leite, que é uma maravilha. Olha aí, pessoal. Agora nós vamos provar o ponto do sal. Vamos colocar mais um pouquinho de sal. Ó, mais uma pitada de sal. Vamos misturar bem. Olha. Olha como que já incorporou todos os ingredientes. Isso aqui, pessoal, com petisco, onde nós vamos estar utilizando. E vocês vão ver na próxima receita, que vai ser uma pimenta recheada. Aí vocês vão ver o que é maravilhoso. Também numa salada, é maravilhoso. Uma salada tropical. Nossa, é fantástico. Olha aí, pessoal. Vamos provar novamente o ponto do sal. Hum, agora sim. Agora nós vamos reservar essa receita maravilhosa. E vamos estar mostrando ela como acompanhamento dessa pimenta recheada no próximo vídeo. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse molho para acompanhamento de petisco salgado, salada, ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E antes de terminarmos, dê seu like nos nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti